Rolando Segura e Henrique Piyarro são os dois enviados especiais da Telesur para cobrir o conflito na Líbia. Eles estavam no Hotel Rixos atacado pelos insurgentes. E a Telesur divulgou um comunicado sobre a situação. A Telesur, apegada à missão de informar com transparência, veracidade e sujeita às normas éticas do jornalismo, pede às partes envolvidas no conflito na Líbia respeitar o direito à liberdade de informação e ao livre exercício dos jornalistas que trabalham em território africano. Em seu compromisso com os telespectadores, a Telesur manteve a cobertura informativa neste país que atravessa uma situação bélica, na qual se define o futuro dos cidadãos desta nação. Há seis meses, a multistatal mantém uma equipe jornalística para levar em espanhol as informações e notícias sobre a Líbia. Hoje, vemos com preocupação a possibilidade de que seja violada a integridade da nossa equipe jornalística, assim como a de outros colegas de diferentes meios da imprensa, local e internacional, que estão expostos aos efeitos provocados pelo uso da força. Mais uma vez, os meios de comunicação são vítimas da violência usada por aqueles que querem silenciar a verdade. Para o canal latino-americano, o capital humano constitui o pilar fundamental de sua estrutura como meio, o que se une ao nosso propósito de informar, sempre apegados aos mais altos valores, o acontecer da América Latina e do mundo. A Telesur faz um apelo à paz, ao respeito dos direitos humanos e à vida.